Por que agroboy? Porque você é óbvio Existe o playboy E o agroboy O playboy Que quer ser o cowboy Só que é agroboy Entendeu? Por isso que o nome é agroboy Por isso mesmo você é agroboy O que que eu tenho de playboy? Não boy Não é playboy Boy é menino Inglês É Inglês Agroboy Não tem nada a ver com playboy Agroboy é homem agro Homem que gosta de fazenda Sou filho do mar Minha mão Minha mão Minha mão Então Você é agroboy Perdeu A batalha De briga Não tem nada a ver É шupe Obrigado.